Estamos aqui em San Francisco E tem uma marcha vindo aqui do Ocupais San Francisco Acompanhando o pessoal de Nova York E eu vou entrar nessa bagunça A polícia tem muito aqui E eu vou entrar, quando eles passaram eu vou entrar também Fazer parte aqui do protesto Só para tirar a onda Fazer parte aí da turma E eu vou entrar Com dois minutos Ocupi, make them pay Ocupi is here to stay Vamos entrar! Vamos entrar! A justiça é o que é! A justiça é o que é! Nós estamos jogando na frente! Vamos entrar também! Vamos fazer parte desse lugar! Vamos lá! Todo mundo mascarado! Vamos entrar nesse aqui! Só para tirar uma! Vamos lá! Isso tudo不能 chegar đâu Isso é fato da democracia lhesỏ! Isso tudo é muito errado! Isso tudo o que é que ela勝ute? Isso tudo pode bem Career Seid um chamou de trying! Vamos lá, galera. Boa, estou fazendo parte dessa porra aqui. Vamos olhar para a polícia, vamos fazer parte da protesta. Olha, vamos falar da polícia aí. Olha, vamos falar da polícia aí. Daqui a pouco a gente corre. Daqui a pouco a gente corre. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Outro banco aqui. Outro banco ali. E eu não venho. Estão sendo aplaudidos. Eu aqui no meio. Vamos lá, galera. Vamos levarmos fora a polícia. Ele já começa a bater. Tirar a hora. Tô saindo agora. Quando eu levanto fora a polícia. Eu já participei. Fiz minha parte. Claro, e a polícia fazendo escopo. Fiz minha parte. Pronto, aviso minha parte. Vê aqui o que está acontecendo. E a polícia passando. Aqui atrás de mim. Ok? Fui.